O E quer dar liberdade aos governos nacionais para decidirem sobre o cultivo de organismos geneticamente modificados. Os países da União Europeia poderão decidir por eles próprios se autorizam ou não o cultivo de organismos geneticamente modificados no seu território. A Comissão Europeia propõe dar liberdade aos países da União Europeia para decidirem sobre o cultivo dos organismos geneticamente modificados, um tema que tem dividido a opinião pública europeia desde há décadas. A UE continuaria a aprovar os organismos geneticamente modificados para cultivo com base em recomendações científicas sobre a sua segurança. Porém, os governos teriam a liberdade de restringir ou proibir o cultivo de alguns ou todos os organismos geneticamente modificados autorizados pela UE na totalidade ou em parte do seu território. Os países da UE têm posições divergentes quanto aos organismos geneticamente modificados, o que dificulta a tomada de decisões comuns sobre a autorização de transgénicos. O processo de aprovação da UE deverá ser melhorado tanto em termos de proteção do consumidor como do funcionamento do mercado. A UE coordena ajuda de emergência aos países afetados. Durante o verão, os países europeus são muitas vezes vítimas de inundações e incêndios devastadores e 2010 não tem sido uma exceção em caso de catástrofe, o Centro de Informação e Vigilância zela para que os países atingidos sejam imediatamente ajudados. Concede em Bruxelas. Este centro está permanentemente operacional, acompanhando as situações de emergência em todo o mundo e coordenando os recursos da UE para as operações de socorro. O centro funciona como uma verdadeira placa giratória entre os países, canalizando ajuda para todo o tipo de catástrofes, sejam elas humanas ou naturais. Assim que recebe um pedido de ajuda, o pessoal de serviço alerta os potenciais países doadores e tenta adequar a ajuda disponibilizada às necessidades no terreno. Além de reunir equipamento e outro material, o centro pode enviar técnicos para a região sinistrada. A Expo de Xangai 2010 continua a deslumbrar visitantes. Até finais de outubro, a União Europeia continua a dar provas na Exposição Universal de que está na vanguarda das tecnologias urbanas no futuro. Apesar de só ir a meio, a Expo de Xangai, a primeira exposição universal fora da Europa em que a União Europeia participa, já conseguiu atrair 37 milhões de visitantes. Muitos procuram informações sobre o desenvolvimento urbano sustentável, ou seja, sobre o futuro de mais de metade da população mundial. Com efeito, uma em cada duas pessoas já vive em cidades ou centros urbanos e esta tendência é crescente. A par das principais manifestações sobre o futuro das nossas cidades, os visitantes da Expo poderão, nos próximos três meses, viver de perto outros eventos sobre a cultura europeia durante o Festival de Ópera, terá lugar no início de setembro. Os músicos europeus recriarão no pavilhão da UE a atmosfera dos teatros de Europa europeus, aliás, os teatros de ópera europeus. De seguida, durante a Noite das Artes Europeias, no mês de outubro, jovens artistas de toda a Europa irão converter o pavilhão europeu num grande palco ao ar livre. Tornar a Europa atraente para os cientistas de topo. O Conselho Europeu da Investigação já financiou mais de mil ideias inovadoras. Agora coloca mais 661 milhões de euros à disposição dos investigadores em início de carreira. Um veículo sem condutor que vai fazer a viagem entre Milão e Xangai para testar a condução automática em condições extremas. Erupções vulcânicas criadas em laboratório para estudar a interação das cinzas vulcânicas com a atmosfera, um robô químico microscópico que leva os medicamentos aos sítios certos dentro do corpo humano. Estes são apenas alguns exemplos dos mil projetos de investigação inovadores financiados até à data pelo Conselho Europeu de Investigação, o primeiro organismo pan-europeu de financiamento da investigação de ponta. Este foi mais um Europe Direct na TV Alentejo. E Tanzânia E até